Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Bru E eu gostaria de trazer pra vocês um vídeo hoje Pedindo a opinião de vocês sobre o que vocês acham de eu jogar esse jogo de Pokémon que se chama DelugeRPG.com Como vocês podem ver, eu já comecei a jogar Eu já tenho, acho que mais de 5 Pokémon Eu tenho aqui lá, o Totodile, o Tórtico, o Shiny Bonita, um Rondor e um Buizel Caramba, acho que eu tenho mais, hein? Mas, enfim E... Eu gostaria de perguntar pra vocês Se vocês acham que eu devo fazer uma série dessas E... Eita, eu entendo no lugar errado E eu gostaria de saber se vocês querem que eu faça uma série dessas E... É isso aí, pô E eu queria saber o que vocês acham Alguns, eu sei que, pelo menos, acho que uns dois amigos meus Que me... Que são inscritos no meu canal Eles... Gostam de Pokémon Então eu queria saber o que eles acham E... Esses dois são O Poketube BR ou o Desert E o Biel Lely's Walkthroughs É... Bem isso mesmo E... Bom Eu já comecei a jogar um pouco Eu tenho 10 Pokémons já Eu tenho, acho que duas... Eu tenho duas insígnias de... De... Canto É... Que é a do Brock e a da... Ah, não lembro de quem que é a outra Ai, como eu sou burro É... Do Brock e a da Misty E... Bom Vamos ver Ele tem... Let's Surge Bom Eu acho que eu vou fazer uma luta de um... De um ginásio aqui É um jogo bem... Simples assim Não é nada muito complicado E... Não é difícil jogar assim E... Bom Vamos lá Vou fazer essa luta pra vocês verem E se vocês gostarem Vocês... Tipo Não esqueçam de dar o like favorito E... Comentar pra mim Eita Comentar pra mim O que vocês acham Se eu devo continuar Ou se eu não devo continuar Fazendo a série disso Se vocês falarem que não Eu não vou continuar fazendo a série De um negócio que vocês não querem, né? E... Bom Então eu queria Pedir a opinião de vocês Acho que eu to meio que repetindo Várias... Várias vezes a mesma coisa, mas... Pedir a opinião de vocês Sobre o que vocês acham Porque a opinião dos inscritos Vale mais do que a minha própria opinião, entendeu? E... Bom É isso que eu queria Falar pra vocês Acompanha aí eu terminando de matar aqui O... O Pikachu E depois o... O Raiochu Do... Do Surge E... Esse é um... Um jogo bem legal Onde você pode Escolher o seu principal E também você pode pegar vários Mesmo que seja Por exemplo Você escolha o que lava Você pode pegar um Totodile E... Você pode pegar um Torte aqui também E um Buizel E vários Pokémon Da... De todas as... As últimas... As últimas... Ah... Esqueci Ah... De... Dos negócios que eles lançaram aí Entendeu? Das eras Digamos... Acho que é assim que fala das eras Não sei Sei que... Ah... Morre desgraça Tá... Falta 7 de HP pra ele morrer Eu acho que o Rondor dá conta Só sobrou o Rondor do meu time Eu acho que ele dá conta Bem... Ele morreu Ganhamos mais uma Insigne Pessoal Os meus 5 Pokémons Que estão no meu time Ganharam... É... Experiência E... Eu vou... Terminar esse vídeo por aqui E... Eu queria pedir pra vocês Se vocês gostaram Se vocês querem me apoiar A fazer essa... Essa... Nossa, eu tenho um Pokémon Que eu nem sabia que eu tinha Ah... Enfim... Se vocês quiserem me ajudar A fazer... Essa série Por favor Me falam aí Me falem aí Se vocês querem Porque... Se vocês quiserem Cara... Eu vou ficar muito feliz Porque... É um jogo que eu quero E... Que eu quero fazer Sabe? E... Bom... Se vocês puderem me ajudar Fala aí pra mim Pois eu estaria muito feliz Se eu pudesse Se vocês quiserem Na verdade também, né? Eu vou ficar muito feliz E... Calma aí Deixa eu só terminar de... De... Upar aqui os meus Pokémons Que aí... Eu já fecho o vídeo aqui Beleza? Tirar o Scratch Bite, Water Gun, Crunch, Rage Beleza... O Croconal Ah... O Upside Duck não O Buizel Não... Não, não dá pra eu Olir pro Fossil O Rondor Só no 24 Que ele vai virar um Rondum O Ponitas Vai virar Rapidash no 40 Ai não... 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 Revolve... Só 16 que ele vai virar Combustion E esse... Pidgey... Pidgey aqui E só 36 que o... Que lava vai virar um Typhlosium Então é isso aí galera Queria... Agora falar pela última vez Se vocês gostaram Não esquece o like Mas o like favorito Por favor Isso ajuda bastante Bastante mesmo E se vocês quiserem Que eu continue essa série De Pokémon Que não vai ser uma série Com... Com... Alguma fitinha Por exemplo Soul Silver Emerald Vai ser num site mesmo E se vocês quiserem Que eu continue essa série É... Comentem aí pra mim Aí embaixo Nos comentários Digam aí Ah... Eu quero que você continue Essa é uma série bem legal Me diz aí o que você acha Beleza? Então é isso aí galera É... Bru falando Bru vazando Eu imitei o monarque Mas... Enfim... É isso aí Falou galera Fui!